Um grave acidente entre dois carros no fim da tarde desse sábado, dia 20 de fevereiro, em Barra Bonita, matou dois irmãos, um de dois e outro de quatro anos. Os outros seis ocupantes do veículo também ficaram feridos. A colisão entre o Prisma, Placas de Jaú com o Foques de Bauru, ocorreu 700 metros à frente do quilômetro 171 da rodovia Otávio Pacheco de Almeida Prada, SP-255, que liga Barra Bonita a Jaú. No Prisma, estavam seis pessoas, incluindo os dois irmãos, Breno Adorno de Campos, de quatro anos, e Mel Adorno de Campos, de dois anos de idade. Eles não resistiram aos ferimentos. O motorista de 60 anos, pai das crianças, Paulo Eduardo de Campos, juntamente com os outros passageiros da mesma família, tiveram, segundo a polícia, ferimentos graves e foram encaminhados à Santa Casa de Jaú. Duas moças de 28 anos e uma de 25 anos, que estavam no Foques, ficaram feridas levemente e não correm risco de morte. De acordo com a polícia rodoviária, estava chovendo no momento da colisão. A polícia científica foi acionada e realizou a perícia técnica, que vai apontar as circunstâncias do acidente. Informações preliminares, contudo, davam conta que o Prisma invadiu a pista contrária.